uma olhada nessa fonte acabou de chegar comprar um mercado livre é uma fonte da do ex versão plus dela de 500 watts ela possui o seu 80 plus viu a fonte bem de entrada mas eu vi uns testes dela na internet disseram que ela é muito boa para o seu preço dá para aguentar uma configuração razoável de um 580 com uma placa x99 x79 já vim com um cabo da fonte e com esse cabo era muito pesadinho vamos fazer um teste com ela depois usar ela no kit de uma rx 580 com uma placa x79 processador 2640 v2 os seus cabos o que não gostar é que o 3 dela é a amostra né o 3 dela é amostra mas aqui a gente enrola com uma fita isolante para dar acabamento mais bonito né ou então tem uma fita especial também vou trazer aqui no canal uma fita própria para você cobrir esse cabo aqui ó então dá uma olhadinha aí e logo logo vou trazer os testes dessa fonte e pode conferir no site lá do que verificou 80 plus que sim ela é 80 plus galera ela está saindo na faixa de uns 230 até 260 reais depende quando você pega ela no caso eu peguei ela na black foi muito barato saiu por 220 aqui as especificações dela se vocês quiserem calcular tudo mais você sabe né para calcular o valor real dela vocês calculam com esses dados aqui até focar para focar vocês calculam com esses dados aqui então logo logo vou trazer o teste dela para vocês onde chegar a placa mãe a placa de vídeo